A sobrecarga mental pode gerar diversas consequências negativas, entre elas aquela sensação de nunca se sentir descansado. Essa queixa tem se tornado muito comum entre as pessoas, mas os especialistas em saúde mental sugerem alternativas para ficar longe dessa realidade. A Mirtes tem três empregos, usa diariamente dois ônibus para chegar ao trabalho, cuida dos três filhos, é casada e ainda faz curso de panificação em Rio Preto. A gente pega uma rotina, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo e ficou muito puxado, porque eu tinha dores, né? Muito forte e não conseguia trabalhar. Isso me deixou muito chateada, porque eu gosto de estar ativa, não consigo ficar parada. E essa não é uma realidade exclusiva da Mirtes. Dormir e não acordar descansado, irritação e sentimento de dever não cumprido. Esses são alguns sintomas de sobrecarga mental. Essa sensação tem se tornado bastante comum diante das altas demandas diárias. Acaba ter uma sobrecarga, pelo menos para mim, eu penso bem grande. E principalmente agora, que a gente fica meio que final de semestre, que, por exemplo, semana que vem, a última semana, seis provas. A gente tem quatro dias de aula só na semana e tem umas coisas que são meio dificultosas, assim. Pelo menos na minha parte, eu acho que eu estou com uma sobrecarga meio grande para fazer tudo e lidar com todas as coisas. Esgota, você fica estressado. Acho que isso também atrapalha no convívio social, porque aí acumula tudo que a gente está passando no final do semestre. Você não consegue se comunicar direito com os amigos, com a família. Parece que qualquer conversa vira uma sobrecarga e você não quer, sabe, não quer socializar com ninguém. É, tipo, é muito complicado mesmo. Para a Mirtes, o cansaço mental já foi um problema. Mas hoje, com uma organização e respeitando os próprios limites, a faxineira consegue lidar bem com a rotina puxada. Tem domingo, por exemplo, que eu falo hoje, eu não vou fazer nada. Eu vou deitar, vou assistir um filme, vou ler um livro, vou ler uma Bíblia. A gente tem que controlar a mente da gente, né? Quando você vê que não está legal, também você pede socorro, você grita, né? Meu marido me ajuda bastante. O filho tem que pedir um pouquinho, mas ele ajuda também. Os especialistas em saúde mental explicam que a solução é exatamente essa. Dividir as tarefas e procurar se organizar, tendo em vista o que é realmente possível de ser feito. As mulheres são as maiores afetadas, porque as mulheres, além de dar conta do trabalho fora de casa, elas precisam dar conta de várias rotinas domésticas. Não só o que precisa ser feito, mas antes dessa tarefa ser realizada. Então, ela precisa pensar logo cedo o que ela vai fazer de almoço e jantar, por exemplo. Ela precisa pensar como que os filhos chegando da escola vão se organizar em alguma tarefa. Então, tudo aquilo que você pode pensar com antecedência, que você pode colocar numa agenda, é um primeiro passo. E aquilo que você não precisa fazer naquele dia, pode deixar para um outro dia. O ideal é que você deixe e deixe outras pessoas te ajudar. É saber que você é humana e que você não precisa e nem pode dar conta de tudo. Exatamente. A gente tem que entender o momento de dar aquela parada, aquela respirada. Se for o caso, pedir ajuda, porque isso faz bem e não vai comprometer ainda mais a sua saúde. Então, vamos refletir mais sobre esses compromissos que são tão pesados ao longo do nosso dia a dia. Então, vamos lá.